Se não me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, sei que aprendi Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto outro rir Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Parabéns!